O Emosu esteve fechado durante o feriado prolongado da Proclamação da República e o expediente volta ao normal hoje, nesta quarta-feira, e o Emosu faz um apelo, uma convocação para as pessoas poderem doar o sangue. Quem tem os detalhes é o Gerson Assuf. Atualmente o estoque de sangue no Emosu está baixo e os tipos sanguíneos com mais necessidade são o positivo e o negativo. O Emosu é a única instituição que atende todas as unidades de saúde no estado. Por isso a importância de fazer a doação. A nutricionista Camila Nunes doa sangue todos os anos e fala sobre a importância do ato. Eu gosto bastante, eu doo há mais de 10 anos, para mim é bem importante todos os anos, sempre tentar ali alguns meses, me organizar para vir. Eu acho bastante importante, como eu trabalho no hospital também, eu sei a importância para os pacientes que sempre precisam de sangue. Então, para mim, é ótimo, é imprescindível mesmo, sempre vem. Já o advogado Flávio Panissa fez a doação para ajudar um amigo que vai passar por uma cirurgia e fala sobre a experiência. Acho que todo mundo deveria fazer a doação para que não tenha essa falta de sangue igual a gente sempre vê nos noticiários por aí. Todo o procedimento de coleta de sangue dura no máximo 40 minutos. E, de acordo com a coordenadora-geral da Rede Emossul, no estado, Marli Vavaz, uma bolsa de sangue pode salvar até três vidas. A coordenadora ainda destaca o que é preciso para fazer a doação. Para doar sangue, primeiro tem que ter boa vontade, querer ajudar o próximo, estar com boa saúde, ter dormido bem, estar bem alimentado, trazer um documento com foto. Jovens entre 16 e 18 anos têm que ter autorização dos pais. E, no mais, vem aqui e passa pela triagem para ver se está apto para ser um doador. A sede do Emossul, em Campo Grande, atende a população de segunda a sexta-feira, das sete horas da manhã às cinco horas da tarde. E aos sábados, das sete horas ao meio-dia.